Parado, parado, aí, 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 aí Quero ver peitar o chefe, quero ver peitar o chefe Aqui na cidade alta, o bonde machuca, o bonde machu, 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 machu Nós arrasta as piranha pra fuder, 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 fuder Hoje eu quero fudir, hoje eu quero fudir, hoje eu quero fudir Hoje eu só pirocada na buceta Aqui na cidade alta, ela tá cheia de fogo, então tá que virou nessa filha da puta Vamos empurrar nessas piranha Vamos empurrar nessas piranha Vamos empurrar nessas piranha Tá que virou nessa filha da puta Vamos empurrar nessas piranha Vamos, vamos, vamos empurrar nessas piranha Vamos se juntar geral e tacar, 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 tacar Tá que virou nessa filha da puta Tá que virou nessa filha da puta Tá que virou nessa filha da puta Filha da puta, filha da puta Paralho, paralho, paralho Aí, 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 aí Quero ver peitar o chefe Quero ver peitar o chefe Aqui na cidade alta, o bonde machuca O bonde machuca Nós arrasta as piranha pra fuder Hoje eu quero fudir Hoje eu quero fudir Hoje eu quero fudir Hoje eu só pirocada na buceta Hoje eu só pirocada na buceta Hoje eu só pirocada na buceta Hoje eu só pirocada, 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 pirocada na buceta Aqui na cidade alta Ela, ela tá cheia de fogo Então tá que virar, que virar, que virar, que virar Tac pirou nessa filha da puta Vamos empurrar nessas piranhas Vamos se juntar geral e tacap, 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 tacap Tac pirou nessa filha da puta Tac pirou nessa filha da puta Filha da puta, filha da puta